O Estado de São Paulo começou a vacinar contra a gripe no último dia 11 os professores das redes pública e privada e idosos com 60 anos ou mais. O novo público-alvo definido para a segunda etapa da campanha soma mais de 7,8 milhões de pessoas. Quem estiver tanto no grupo da campanha de gripe quanto no grupo da vacinação contra a covid-19 deve respeitar o intervalo de 14 dias para receber doses destinadas à prevenção dessas doenças. Legenda Adriana Zanotto